O Rabugento Cão Detetive em A Grande Fuga Esta é a prisão de Crabstone, mais conhecida como pilha de pedras Onde toda precaução é tomada para torná-la a prova de fuga Até mesmo pra pôr pra fora o lixo Não existe prisão a prova de fuga por barna esfruchou Estão saindo pra me divertir na vida do sul da fronteira Tchá, tchá, tchá Ah, chefe, sinuca, se o senhor espalhar essa notícia de que o Barney Fugião fugiu Todos irão tentar se mandar Oh, não, é o esquisito metido a sabido, super xereta O Tenente Rabugento Uma distribuição World Vision Ah, por que está rindo? São pistas São pistas? Deixe-me ver Você me ouviu, Tenente? É uma ordem Eu não estou vendo nenhuma pista Prenda o Barney Fugião em 24 horas Ou entregue o seu distintivo Ah, fronteira do sul, a caminho do México Tchá, tchá, tchá Tchá Tchá, tchá Well, não estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou Obrigado.